Hoje que a noite Volta Fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta meu amor Fica comigo não me desprezes Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Volta Fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta meu amor Fica comigo não me desprezes Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em nossa vida Pensando em nossa vida Pensando em nossa vida